Sabe aquelas músicas que você já ouviu de tabela alguma vez na sua vida e você não sabe o nome? Tipo isso aqui, ó. Aliás, essa música aqui, ela se chama All of Me, do John Legend, e é o que eu vou te ensinar hoje. A gente vai fazer um passo a passo aqui, um tutorial com todas as partes, a música é completona. E eu tô usando aqui de propósito um arranjo e também uma tonalidade pra que todo mundo consiga tocar. Então vamos ver essa primeira parte aqui, que é justamente a introdução da música. A introdução, você vai fazer o seguinte, mão direita no Mi e no Si, com a mão esquerda no Mi. Você vai tocar isso daqui por três vezes. Um, dois, três. O tempo não é exatamente esse, eu não tô contando o tempo, tô contando a quantidade de vezes. Só pra você não se confundir aí. Depois, você pega essa nota Si e move pro Dó. Enquanto a mão esquerda também move pro Dó. Também três vezes. Agora, você pega essa nota Dó, anda uma pra trás, essa nota Mi, anda uma pra trás, enquanto a mão esquerda também vai pro Sol. Três vezes também. E a última nota aí dessa introdução, o último acorde, você pega a nota Si, vai pro Lá. A nota Ré mantém onde tá. E a mão esquerda vai pro Ré, também três vezes. Tocando essa introdução inteira, fica assim. Chegamos no verso, que é a parte cantada, quando ele começa a cantar. E aí o seguinte, é importante você se ligar que na mão esquerda a gente vai ter, nesse verso aqui, só quatro acordes. O primeiro deles é o Mi menor, que a gente vai fazer Si e Mi. Depois, um Dó maior, Dó e Mi. Depois, um Sol maior, Sol e Ré. E por último, um Ré maior, Lá e Ré. A gente tá fazendo desse jeito, tocando aqui, caso você já saiba os acordes, pra ter mais sentido e ficar mais fácil. Então, quando você vê eu fazendo isso aqui na mão esquerda, você já sabe do que eu tô falando. Ah, e a gente vai tocar esses acordes sempre de dois em dois tempos. Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e assim por diante. Já a mão direita, vamos ver a melodia. Então, a gente começa, primeiro com a mão esquerda, nos dois tempos. Um, dois. Quando eu for repetir, eu vou fazer Lá, Si, Si, na mão direita. E aí, eu mudo pro próximo acorde. Si, 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 Sol. Próximo acorde. Sol. Lá, Si, Si, Lá, Si, Si, Lá, Sol. E aí, continuando na próxima pauta da música, eu volto pro Mi menor. Mi, Si, Dó, Si, Sol, Dó, Si, Sol, Lá, Si, Lá. Isso daqui é o verso que vai se repetir por duas vezes. Vou tocar inteiro agora, sem interrupção, pra ficar mais fácil de perceber. E aí, continuando na próxima pauta da música. Avançando, a gente tem a próxima parte da música, que é uma espécie de pré-refrão ali. Na verdade, é um pré-refrão pra preparar pro refrão que vai chegar. Aliás, você pode fazer o download desse PDF se você for membro desse canal, pra ficar mais fácil. O link tá aqui na descrição. Então, continuando, a gente vai fazer a mão esquerda agora uns acordes diferentes, mas ainda assim com a mesma lógica. Lá e Mi. Você vai repetir também de dois em dois tempos. Vai fazer isso aqui duas vezes, que dá um acorde de Lá menor. Depois, eu vou mover minha mão inteira pra baixo, que vai ser um acorde de Sol maior, Sol e Ré. E aí, eu só vou mover o dedinho aqui pra nota Lá, que vai dar um acorde de Ré maior. Lembrando que é uma lógica bem específica aqui pro arranjo funcionar. Já a mão direita, você vai tocar Dó, dois, três, quatro, a nota Sol. E aí, próximo compasso. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido. E aí, repete só a mão esquerda pra dar o tempo do compasso. Depois, quase igual, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Lá. E aqui, a gente espera mesmo a mão esquerda de propósito. E um Si, que a gente vai chamar o refrão. Mas antes de tocar o refrão, vamos repetir essa linha aqui. E chegamos no refrão da música. Esse refrão aqui, pessoal, ele tem duas partes. Só pra complementar, ele canta uma letra, depois ele repete essa letra, aí ele faz como se fosse a finalização do refrão. Aqui eu tô chamando essa parte de D1, só pelas sessões da música, que é o que vai aparecer na partitura. Então é o seguinte, a mão esquerda, agora a gente vai fazer os acordes arpejados. Significa que ao invés de eu omitir algumas notas, eu tocar tudo junto, eu vou tocar uma de cada vez. Então os acordes que eu vou ter nesse refrão. Um Sol maior, que eu vou tocar Sol, Si, Ré, indo e voltando, por duas vezes. Depois eu vou fazer um Mi menor, Mi, Sol, Si, também, indo e voltando. Os tempos, um, dois, três, quatro. Vou fazer isso em todos os acordes. Depois um Dó maior, Dó, Mi, Sol, também. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um Ré maior, Ré, Fá sustenido e Lá, também indo e voltando duas vezes. E aí é só encaixar a mão direita que a gente vai fazer o seguinte. Começo com a nota Ré, com o Sol, o primeiro acorde, igual vai aparecer na partitura aqui na tela pra vocês. Então Ré, Si, Mi, Si, Lá, Sol, Si, Si, Lá, 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 Sol, Lá, Si, Lá, 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 Sol, Ré. E aí começa de novo o refrão fazendo a mesma lógica. E sempre dá uma nota pra mão direita, uma nota pra mão esquerda. Você não precisa intercalar as duas partes. Depois que você fez a repetição dessa primeira vez, a gente cai na segunda parte do refrão, que é aquela segunda repetição, onde a gente começa com um acorde aqui, sem uma nota, só as duas notas, Ré, Fá sustenido e Ré. Só pra dar uma chamadinha, então fica um, dois, três, quatro. E aí sim, a gente vai pra outra parte do refrão, com os mesmos acordes, só que em ordens diferentes. Então a gente vai ter primeiro o Mi menor, uma vez só. Depois o Dó maior, uma vez só. Depois o Sol maior, uma vez só também. E o Ré maior, também uma vez só. Isso daqui vai ficar repetindo. Então começando aqui nesse acorde de Mi menor, a gente tem um Mi com a nota Sol. Tocando fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tudo bem. Aí a gente vai esperar mesmo e vai tocar só a nota Ré no quarto tempo e vai repetir bem parecido. Ó. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Si, Lá. E agora sim, chamando pra próxima parte que vai vir, que fica Si, Dó, Sol, Fá. Vai ficar um pouquinho dissonante mesmo, mas não tem problema. Mas antes da gente ir pra próxima parte, vamos repetir aqui o refrão inteiro. A gente vai levar meu direito, vou deixar uma hora para cima. Amém. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Si, Dó, 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 Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Si, Dó. E chegando na próxima parte, que é o famoso ponte, aquela parte especial que dá uma coisa diferente ali no meio da música, só pra dar uma quebrada, aqui nessa parte a gente vai manter a mão esquerda com a mesma lógica do pré-refrão, Lá menor, Sol, depois o Ré, repetindo duas vezes com a melodia que fica o seguinte. Mi na mão direita com Lá e Mi na mão esquerda. Vamos começar assim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bem parecido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, mantém a mão esquerda e o Si pra chamar o nosso refrão de novo com as duas partes, parte 1, parte 2 e acabou a música. É só isso repetindo algumas vezes. O importante aqui, pessoal, é vocês se ligarem que a mão esquerda fica igual, tem poucas notas, e a mão direita os encaixes são super simples ali. É sempre uma nota pra um tempo e no máximo duas notas pra cada um tempo. Mas se você souber a melodia e ir pelo ouvido, fica mais fácil de encaixar. E pra te ajudar nisso, eu vou tocar a música agora inteira, sem falação, sem interrupção, sem nada, só pra vocês sacarem como soam a cada parte e como elas se conectam. Antes de você ouvir, você pode dar uma olhadinha também na descrição do vídeo pra saber mais informações sobre o meu curso online, que ele é completo de piano e teclado. E se você curte ver tutoriais de música aqui nesse canal, deixa seu like, assim eu consigo saber se você gosta e eu faço mais vídeo pra vocês. Então já chega de falar, bora tocar! Música 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 Música